Música De volta aqui pela minha, pela sua, pela nossa TV Assembleia nesta edição do Palavra Aberta que você vai acompanhar a partir desse momento, entrevista com o Dr. Pablo Sardinha que é presidente da Sociedade Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro que está aqui em Teresina para ministrar a palestra durante o nono congresso de gestão de pessoas que está sendo iniciado hoje aqui em Teresina no auditório da Universidade Uninova FAP Boa tarde, Dr. Pablo Boa tarde, Teresina Seja muito bem-vinda, Teresina, ao nosso Piauí Que nem está tão quente assim agora Não, com muito gosto Dr. Pablo, qual a expectativa que as pessoas têm? Quando a gente fala hoje, a gente já falou muito de recursos humanos hoje se fala de capital humano, já se fala de gestão de pessoas O que que difere, o que que mudou na administração a forma de abordar e denominar quem trabalha à frente do recurso humano? Bom, de uma maneira geral, a atividade humana, tal qual a tecnologia, vem se aperfeiçoando Eu costumo dar o exemplo das pessoas que concorrem em uma Olimpíada Se nós pegamos os índices, Olimpíada, pós-Olimpíada, o ser humano vem se superando no seu desempenho E a atividade de gestão de pessoas vem cada vez mais se profissionalizando E também fazendo o uso de uma série de tecnologias como o mundo está fazendo Mas a gestão hoje é mais humanizada? Sim, é mais humanizada Eu acho que nós temos elementos para poder acompanhar mais de perto os funcionários de uma determinada organização E existe uma preocupação maior Nós temos hoje as práticas de gestão evoluíram ao longo desse tempo É claro que nós temos polarizações Empresas que são muito mais avançadas do que as outras E algumas organizações que ainda precisam caminhar para chegar Pelo menos num patamar mínimo desejável Agora, nessa sequência de tempo e gestão das empresas Inicialmente falando, para depois falarmos das pessoas A gente percebe que tudo já foi, já voltou Antes se pregava o modelo, nas escolas de administração, bem americano De que tudo seja impessoal, a empresa acima de tudo E quanto mais técnica, melhor e menos essa gestão mais humana Hoje a gente volta a perceber, sobretudo na Europa Pequenas empresas com grandes negócios, literalmente Com a gestão, inclusive familiar, o retorno A gente percebe, eu não sei se pela mão de obra cara Mas essa gestão familiar E quando veio o profissional para fazer essa gestão de pessoas Ele já gesta literalmente as pessoas, não mais a empresa Considerando o perfil e a peculiaridade de cada uma dessas pessoas Que compõem a empresa Como é que o senhor vê isso? É um retorno? É uma soma de tudo isso? É uma mudança necessária porque o mundo mudou? Essa é uma boa consequência da tecnologia O mundo está dando alguns passos ao encontro da função artesanal O artesão era uma forma de se trabalhar que havia praticamente desaparecido no mundo E o que hoje se percebe é que ao mesmo tempo que a sociedade quer ter soluções para um grupo grande Ela precisa que dentro desse grupo as necessidades individuais sejam atendidas Então ao mesmo tempo que ainda vamos trabalhar em escalas industriais De uma forma desenvolvida e ampla Ao mesmo tempo que isso acontece Vamos prestar atenção para os indivíduos que fazem parte de cada um dos grupos Parece paradoxal, mas não é É uma forma de olhar uma empresa no conjunto de seus empregados Então pensar em práticas que possam alcançar a qualquer um de uma maneira generalizada Mas ao mesmo tempo que há condições para que cada um as suas necessidades individuais possa ser atendido Isso não é tão difícil É só uma questão de investir no olhar, na atenção Da mesma maneira que nós investimos no desenvolvimento de novos produtos Na qualidade, no detalhe de cada um Nós precisamos investir na arte de gerenciar pessoas dentro das organizações Agora antes de gerenciar tem um momento importante que é a seleção Até isso mudou, mudou muito Tem um exemplo muito interessante de multinacionais Que ele entrega uma folha de papel em branco O profissional, no caso, da sua área Chega e diz, eu volto em dois minutos Mas escreva aí quem você é, o que você quer Quando ele volta ele recolhe a folha manuscrita Aí ele se despede, ele deseja sucesso Ali já era a prova, você não sabia A gente já viu de todo tipo Então isso mudou muito A gente não sabe nem o que está sendo Como é que vocês hoje estão buscando a seleção? O recrutamento de pessoas segue que critérios Para dizer que essa pessoa pode contribuir mais ou menos para a empresa? Olha, na realidade Os recursos de tecnologia Como por exemplo a mídia social A capacidade de empregar até alguns algoritmos Para fazer análise de desempenho De avaliação curricular Já são hoje um fato que ajudam nessa questão Novamente, nós podemos ir até um certo ponto Mas a partir de um determinado instante Nós temos que individualizar Nós temos que olhar cada indivíduo Nós não podemos fazer uma seleção em grupo Nós podemos começar com um grupo de pessoas Aplicar técnicas dinâmicas de grupo Por exemplo, em que a gente movimenta todos os indivíduos Até que nós vamos estreitando, estreitando, estreitando E começamos a trabalhar com cada um dos indivíduos Mais um exemplo de que a tecnologia Vem ajudando ao contrário dos temores que existem De perda de emprego por causa da tecnologia O senhor ainda atua hoje em seleção de pessoas? Não, eu trabalhei como diretor de recursos humanos Me aposentei em 2011 De diversas grandes empresas De diversas grandes empresas multinacionais E de 2016 eu venho trabalhando na área da educação Idealizei, conduzo, organizo cursos de MBA Preparando pessoas para fazer isso Preparando pessoas nessa área e com toque humano Agora, a gente tem uma plataforma digital Que ela se faz presente Ou tudo se faz presente nela Corrigindo, né? Selecionar pessoas por essa plataforma Não é uma forma que pode permitir um maior equívoco Você friamente avaliar, talvez no máximo Uma imagem, uma foto e um currículo? As plataformas, elas dão o ponto de partida Elas não tomam decisões, né? Elas precisam, no final, ter uma avaliação De uma pessoa experiente Lembrando que a atividade de recursos humanos Vai além de selecionar, de desenvolver o indivíduo De acompanhar a carreira desse indivíduo durante toda a sua vida De preparar-o para a fase da aposentadoria E todas essas atividades de recursos humanos hoje Também estão sendo mais facilmente exercidas A partir do momento que você agrega tecnologia A informação e a organização da informação Sobre tantas pessoas É uma parte fundamental na atividade E essa tecnologia, por exemplo, nos ajuda a individualizar Você cria, vou falar de uma maneira generalizada Você cria um banco de dados enorme Que a tecnologia consegue reunir um conjunto de informações grandes Em um determinado momento Quando você quiser saber especificamente de uma pessoa Você vai buscar aquela informação daquela pessoa Então isso permite uma atenção diferenciada Para cada um dos indivíduos Mesmo que de forma generalizada Você esteja trabalhando um grande grupo de funcionários de uma organização O trabalhador brasileiro de uma grande organização Ele tem maturidade profissional Para encarar o home office com o profissionalismo necessário? Nós já temos exemplo O home office, agora que ele inclusive foi melhor regulamentado Então no passado havia uma certa dificuldade Que não era só ligado ao trabalhador Era falta de regulamentação Era uma novidade Toda novidade gera um momento de aprendizado E agora com uma regulamentação mais claramente definida E a experiência de muitas organizações Já é um processo que pode se consolidar E nós temos cada vez mais Vista a reforma trabalhista Uma tendência de flexibilizar Se a flexibilização é bem aceita ou não É uma outra questão Mas o ato de flexibilizar a relação de trabalho É um ato que deve progredir E isso nós já temos O Brasil não fica atrás de nenhum país no mundo Existe já uma cultura de trabalhar De uma maneira em termos de home office mais evoluída também E o Brasil de uma forma geral Ele está preparado para absorver O que obrigatoriamente já aconteceu Talvez não de forma disciplinada Orientada com as suas orientações Hoje já formando formadores De gestão de pessoas Para poder trabalhar o avanço da tecnologia Seja no campo Ou seja num banco Ou seja num jornal Num agência de notícias Com um menor número de pessoas Uma tecnologia mais intensa E isso não influir em dizer assim Não, vamos substituir Tudo hoje é máquina Eu não preciso mais gestar pessoas Olha, em primeiro lugar É bom a gente revivar o orgulho De que em termos de administração De gestão Seja ela privada ou pública O Brasil é realmente um bom exemplo Ele tem capacidade Ele tem inteligência Muitas vezes ele peca, vamos dizer Na execução Mas não falta ao Brasil A suas lideranças A capacidade e o conhecimento Para fazer a coisa correta O que diz respeito a tecnologia Isso é uma tendência natural Uma determinada atividade Vai, com o passar do tempo Depender menos Da intervenção humana E ficando a ser realizada Mais facilmente Pela máquina Pela tecnologia O que se preocupa É para onde vai então Essa mão de obra Que não será mais necessária Naquele campo Nós vamos entender Que o que vai haver É uma grande mobilidade Eu costumo dizer assim De uma maneira muito simples Se nós pensarmos em países Bem mais evoluídos Do que o Brasil Na área de tecnologia Dois exemplos fáceis Alemanha e Japão Se nós olhamos para esse país E pudéssemos colocar Uma régua imaginária Eles estão 20 anos à frente Em termos de tecnologia E são países que demonstram Que não há um desemprego Por causa da tecnologia A tecnologia O emprego O empreendedorismo A atividade laboral Continua O que nós estamos observando É uma grande mudança Quando nós olhamos para o futuro Existe alguma tentativa De querer imaginar Quais serão os empregos Do futuro Isso talvez seja um palpite Que tem que ser muito cirúrgico Que não é necessário Mas nós podemos pensar Em algumas coisas Da maneira muito simples Água Água é um bem Que o mundo sempre teve A mesma água A água não vai acabar Só que nós temos Uma população aumentando Uma poluição crescendo Então vão surgir Novas formas Para se tratar a água Daí vamos ter novos empregos A questão da saúde A todo momento Surgem novas tecnologias Que melhoram o tratamento Então vamos ter mais pessoas Que não vão ser necessariamente Médicos Mas vão ser operadores E equipamentos sofisticados Então o que eu acredito É uma movimentação Dos empregos Dentro desse mundo De tecnologia Que nós temos pela frente Então a tecnologia Vem para somar Não para substituir o trabalhador Eu estou convencido Até agora que sim Quero agradecer A sua participação Sua visita aqui Não só aos estudos da TV Assembleia Mas ao nosso estado Contribuindo aí Para os futuros gestores Os formadores dos gestores De recursos humanos Aqui em nosso estado Durante o nono congresso De gestão de pessoas Que está sendo realizado Hoje e amanhã No auditório da Uninova FAPA Obrigada pela presença E pelas informações Muito obrigado Eu que agradeço Eu agradeço a você Pela companhia De segunda a sexta-feira Aqui nas nossas edições Do Palavra Aberta Sempre duas e meia da tarde E que também nos acompanha Nas reprisas Dez da noite E nos segue pelas redes sociais E também nos visita No site TVAssembleia.org A você Obrigada pela companhia E pela atenção E até a próxima edição Do Palavra Aberta TV Assembleia Doze anos Ligada em você